Nama! Estou a brincar. Como estão, meus amigos? Espero que bem. Portanto, hoje estamos aqui para falar sobre um tema um tanto ou nada sério. Essencialmente há uns dias atrás que têm surgido na internet algumas publicações sobre um escândalo que está associado à Playstation e, como tal, eu tenho visto as coisas e tenho achado interessante partilhar aqui, até porque muitos de vocês podem não saber e eu gostava de falar também um bocadinho sobre o assunto. Portanto, essencialmente um empregado da Playstation, um executivo um Senior Vice President, aliás a trabalhar em serviços como a PSN e a PS Store foi alegadamente apanhado em flagrante por um grupo de vigilantes chamado People vs Preds que essencialmente explora esta questão de tentar apanhar predadores sexuais no ato. Foi o caso deste Senior Vice President o George Cassioppo, que alegadamente foi apanhado por estas pessoas a enviar fotografias e a tentar combinar um encontro com um menor de 15 anos basicamente esta associação fez-se passar por um menor de 15 anos tentou meter conversa com este Senior Vice President da Playstation e conseguiu mesmo ter a morada dele, ir à casa dele, filmá-lo a sair de casa com a camisola da Playstation uma carrada de coisas. E tem emergido muitos prints, muita malta expôs esta situação online e isto, como vocês devem calcular, virou imediatamente um escândalo e toda a gente começou a falar sobre isto e a culpar a Playstation por isto que aconteceu, pelo sucedido e ainda mais a compararem-nos à Activision Blizzard que tem tido também alguns escândalos não nesta onda, mas numa onda de assédio sexual muito presentes na sua companhia Porquê que na minha opinião, não se pode comparar este caso com o outro? Principalmente porque isto é um indivíduo que trabalha na Sony e no caso da Activision Blizzard eram práticas que estavam enraizadas na forma como eles trabalhavam portanto é completamente diferente neste caso foi um indivíduo que tinha estas práticas fora do trabalho na minha opinião a Sony e a Playstation não faziam a mínima ideia nem tinham forma de saber isto faz parte do foro privado das pessoas portanto é muito improvável que eles soubessem que isto se estava a passar se sim, se realmente se vir a provar que eles souberam e que encobriram isto aí sim é grave neste caso eu não acredito que isto tenha acontecido acredito mais que isto tenha sido um ato isolado por uma das pessoas que trabalhavam na Sony que neste caso é impossível de saber se a pessoa fazia isto ou não como eu vos disse era muito improvável neste caso este homem foi completamente caçado em flagrante e a Playstation tomou imediatamente medidas e despediu ou seja, ele já perdeu o trabalho já foi completamente desassociado de qualquer coisa que tenha a ver com o Playstation e como vocês devem calcular isto para a Playstation enquanto marca mesmo que eles não tenham nada a ver com o assunto é bastante grave porque é uma das pessoas que estava empregues na Playstation a surgir com um escândalo sexual absurdo portanto é como vos disse a internet está obviamente logo a tentar fazer associações da Playstation a este tipo de polémicas a tentar denegrir a marca com estes escândalos quando na realidade na minha opinião isto nem sequer tem a ver com a marca se tivesse é lógico que eu não tenho problemas absolutamente nus em que se realmente isto se saiba que a marca está envolvida pá, venham ao público e denunciem como é lógico as marcas hoje em dia têm demasiado poder neste caso não me parece que tenha sido isso que aconteceu e não me parece justo estar a culpar a Playstation ou a Sony por isto ter acontecido no caso da Activision Blizzard sim acho que é justo sim acho que a companhia está no sei lá nas ruas da amargura e sim acho que merecem eles há pouco tempo contrataram uma mulher para um cargo de chefia e a própria mulher passado dois meses veio a público dizer que nem percebe porque é que foi contratada aliás percebeu a meio do trabalho que foi contratada só para eles basicamente empurrarem a narrativa de que estavam a contratar mulheres e que as coisas estavam a mudar não mudaram absolutamente nada e a própria empresa verdadeiramente teve que adiar os seus dois trunfos na manga para tentar salvar a companhia para 2023 e sinceramente eu vou-vos ser sincero acho que a Blizzard já não é nem perto daquilo que era e está a ser completamente esmagada pela Riot neste caso em relação à Playstation muito sinceramente acho que eles não têm absolutamente nada a ver com isto acho que é só uma situação com um indivíduo que por acaso trabalhava na Sony era um cara que desfia certo é muito grave claro que sim mas já foi despedido já foi responsabilizado portanto não percebo porque é que estão sequer a associar uma coisa à outra este tipo de casos têm sido muito comuns ainda bem que estão a vir a público ainda bem que se está a tratar destas pessoas como devem ser e verdadeiramente agora é dar a oportunidade à pessoa de ir a tribunal de ser julgada se bem que uma pessoa com este poder não sei como é que vão fazer isto nem sequer sei se vai ser justo ou não vou continuar a acompanhar esta situação vou continuar a ler sobre isto e a perceber o que é que se vai passar e quais é que são os desenvolvimentos no entanto isto é um bocado de Frontier Justice se uma pessoa ouve falar preocupa-se com isto na altura e depois nunca mais ninguém se lembra disto verdadeiramente portanto vamos ver o que é que pode acontecer aqui quais é que são as responsabilidades que vão ser apuradas aqui na minha opinião acho que ninguém vai culpar a Playstation nenhum tribunal vai culpar a Playstation por isto portanto a Sony já fez um statement a dizer que estavam ou que já estavam a par da situação e que o empregado em questão já está já foi completamente já foi despedido já foi released from functions e como tal acho que não se pode pedir muito mais da Sony acho que eles agiram rápido fizeram aquilo que tinham que fazer e como tal não posso culpá-los por isto sinto que há aqui uma onda de tentar culpabilizar a empresa só para mandar abaixo mas isto já sabem como é que é são as console wars típicas e etc portanto acho que não há acho que não há aqui muito a fazer acho que é só aquilo que se passou e pronto vamos tentar seguir este assunto de perto vamos tentar perceber o que é que acontece a este senhor e basicamente é isto pá meus amigos espero que tenham gostado do vídeo de hoje foi um vídeo um bocadinho mais curtinho mas também não há muito que se diga sobre este assunto foi o que foi espero que tenham gostado comentem aí em baixo o que acham sobre isto sobre este assunto e basicamente é isto obrigado por verem vejo-vos no próximo grande abraço e até amanhã